Puta que pariu, eu deixei o fone descarregar a noite inteira. Ai, eu sou uma batata. Minha nossa senhora. A câmera não tô na cagada. Oh, meu Deus do céu, viu? Nossa. Pera aí, mano. Ai, que dia nisso! Pera aí. Calma aí que eu tenho com uma porra toda, viu? Oh, meu Deus do céu. Que zona. Que zona. Pera aí, tá certo. Tá. Vamos ver agora. Agora tá certo. Agora vamos lá. Senhoras e senhores, muito boa noite. André, obrigado pelos 118 bits. Tá maluco? Louco? Dois mil. São dois mil. São dois mil oficialmente. Não tem fila aberta ainda não. Calma, gente. Calma, a fila tá fechada. Calma, acabou de começar a live. Calma, calma, garotada. Calma, TX. Qual animal que tem mais... Pera aí. Tem mais de três olhos e menos de quatro olhos. O piolho. Caralho, foi boa, hein? TX vai jogar hoje? Rapaz. Gente, calma. A fila tá fechada ainda. Dá pra... Calma, calma. Vai tudo dar certo. Só deixa eu chegar. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu quase não abri live hoje. Sendo bem honesto. Bem sincero mesmo. Quase. Foi por muito pouco. Muito pouco mesmo. Então, boa noite aí. Tiago Lacerda. Swordmaster. Nizim. Nizim. Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem com vocês? Luiz Felipe. André O.D. TX. Chegaram já com tudo. Louco, maluco. Osamura. Tá difícil. Tá, tá difícil. Vai trazendo a câmera não arrumada. Eu não postei em lugar nenhum ainda. Lugar nenhum. Nada. Whitezinho. Boa noite, Whitezinho. Que co... Mano, não sei, velho. Me deu um... Bateu um desânimo hoje. Paulo. Boa noite, Paulo. Quase que não vi hoje também. Olha lá. Tá vendo? A live agora parece que não tá travando mais. Parece que tá ok. Há 14 meses que esse filho da puta me suga. Energia vital. Sabe? Ele me suga energia vital e leva pra ele. Esse fila da puta desse André. É que cada dia que passa ele fica mais novo e eu fico mais calvo. Por culpa dele. Boa noite, senhor André. Obrigado por um prime. Por um prime. Mano, honestamente eu não sei. Não aconteceu nada específico. Só foi meio que... Sei lá, sabe? Não... Não sei, mano. Eu dei uma desanimada. Conforme o dia foi passando eu fui desanimando. Eu cheguei em casa e eu desanimei. Foi exatamente isso que aconteceu, mano. Sendo bem honesto com vocês. Só foi isso. Tá nem de pijama, tá pra baixo mesmo. Eu tô de pijama sim. É de pijama novo. Eu tô de pijama sim, ô TX. Ninguém responde. Responde o que, senhor? A live travou só pra mim. Dá F5, Sword. Boa noite, Luiz Felipe. 14. Como é que você tá? Paulo. Seja muito bem-vindo. Joga o aceto e vai ficar bacana. É que ia ficar uma merda. Se não tem decote e não é pijama. É que agora não tem mais decote. Pera aí. Pronto. É o trânsito que zoa. Puta, não... Mano, eu não sei o que aconteceu. Cara, eu só dei uma desanimada forte. Porque lá e travou. Acontece, Sword. A Twitch. Só dá um F5, Sword. Sai do aplicativo, abre de novo. Calma. Calma, Sword. Só reiniciou o aplicativo. Tá tudo bem. Meu Deus. Calma. O menino tá desesperado. Tá maluco. Pera aí. Travou o headset? Por que eu não tô ouvindo som nenhum? Por que eu não tô ouvindo som nenhum? Vocês estão ouvindo a música? Hum, que bom. Tá saindo som nenhum do Spotify pra mim. Aqui tá normal. É só pro babaca aqui mesmo que não tá. Agora tá. Tava cagado. Tava cagado ali. Tava cagado ali. Tava cagado. Vamos, homem. Vamos. Vamos. Só vamos. Só vamos. Vamos ver a loja. Vamos ver o que tem na loja. Vamos ver o que tem na nossa loja cretina. Oh. Vestiu a retaque pra merda? Ah, tem que ser no centro, né? Vestiu a do Kiasi. É o Kizinha. Vocês querem, hein? Hum. Nada demais. Nada demais. Hum. Hum. Tem uma raiazinha legal. Diferente. Mas também... Nada demais. Esse aqui eu gosto. É bacana. Ah, o Kizinha. Ok. É. Mé. Ah, os Naruto. Mé. Mé. Os FNS. Mé. Mr. Mizzix. Bacaníssimo. Esse pacote que eu tenho que comprar ainda. É isso. Loja merda do K. É, então. Bem merda, né? Mas ela tá carregando infinitamente. Mano, dá um... Reiniciar o aplicativo, Sword. Reiniciar o aplicativo que funúcia. Vamos abrir essa fila. Ah, não. É. Vamos abrir essa fila. A fila está oficialmente aberta, enquanto eu vou pegar o celular e fazer as divulgações necessárias. Exercices. Ai, 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 ai. Keep on hoping. Mighty ocean. Mighty ocean. Ai, 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 ai. Pera aí. Tá, a história foi. Ai, 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 ai. ZenBlues, beleza Twitter Vamos, povo .tv 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 Então vamos lá Já foi Twitter Já foi WhatsApp Já foi Ins Instagram Onde mais eu tinha que Divulgar mesmo Boa noite Boa noite Isacretes Boa noite Tanatos Tranquilos Sejam muito bem-vindos E aí rapaziadinha E aí O cara ali chega primeiro A meta é seguidores Boa Boa Eu esqueci a coisa Mais importante Vai Como é que você tá Tanatos Seja muito bem-vindo De volta Peraí Teve Teve Rap Trem Teve A Rap Eu nem percebi Caralho Teve A Rap Trem Eu nem percebi Eu nem vi Olha que Streamer Merda Que eu sou Né Não Fala Real Fala Real Streamer Bosta Né Puta Deixa eu reiniciar A nova meta aqui Vamos colocar uma meta real Uma meta realista Uma meta que a gente vai bater rápido Fechou Pronto Conheci 30% Ah Tá Não Não teve não Não teve não É que foi concluído Ah que estranho É que foi concluído Com sucesso Que estranho Ah Bizarro Pronto Fechou Essa meta tá legal O que vocês acharam O meu Não Que coisa assim A gente demorou Um ano e meio Quase Alerta É um ano e meio Um pouco mais de um ano e meio Pra bater 2 mil seguidores Então Acho que uma meta justa É checar Senhor Jalos Muito obrigado Pelo senhor Aide Sejam todos muito mais Bem-vindos Pra quem não me conhece Eu sou o Zemblos Faço live Segunda, quarta e sexta A partir das 9 horas da noite Como é que você tá Meu querido Oscar MGA Eu sou o follow Maip Oi Kerberos Oi Boa noite Mano não Vou te arrumar Tudo bem meu lindo Tudo ótimo Senhor Jalos Como é que você está Eu tô arrumando a meta De seguidores aqui O que você achou 2 mil pra 20k Ficou Ficou legal essa barra aqui Bacana né A meta Tá pra chegar Nada que 15 ou 16 anos Não cheguem lá Ué Por que não Não é mesmo Calma aí Deixa eu colocar aqui A meta certa Vai Até o fim do ano Vai Vai Confia Confia Mano Eu vou te falar Que eu tô começando A acreditar No que o Sugano Falou Que até o final Do ano A gente pega 2k e meio Eu tô começando A acreditar Real Até o final Do ano A gente pega 2k e meio Só os calvos Não Inimigos do cabelo Jamais Todo mundo gosta De cabelo Aqui Oi Master Jez Boa noite Barbador Levirão Do careca Parou Claro que não Zenvia Qual vai ser Pelo discord De novo Seu batata Vai Seu sword Eu acho Vai também 2.5 Acho que dá Boa live Valeu André Obrigado Pela sua presença Pelo seu prime Pensar grande Trai grandeza Mas pensar grande 20k Não é pensar grande 20k É tipo Você tem um pênis De 15 centímetros E você acha Que vai crescer Pra virar O Kid Bengala Sendo que você tem 38 anos Entendeu Tem a novidade Pra você Não vai Não vai rolar Pode ser Que seja a primeira Pessoa que te fale isso Pode ser Que seja triste Mas Não vai rolar Entendeu Boa noite Ryan Boa noite Ryan Como é que você tá Entrar Exatamente Oi Mine Raiz Boníssima noite Não vai meu amigo Sede Jars Ah Jars Sinto quebrar essa Assim na sua cara Desse jeito assim Mas infelizmente A vida é difícil A vida é difícil Deixa eu ver aqui Fila Tiago BRKZ Aí depois vem Swordmaster O Ryan Não vai entrar agora não Você tá na fila Tá na fila Swordmaster Agora E Opa Luiz Felipe P Sword Eu lembro que o seu nick Ficou Eu coloquei apelido Aqui Aí o Felipe P Qual que é o Felipe P Oxe Dona que me entrar na live Eu sou o Kid Bengala É a coisa complicada Não mandei errado Ah Você quer entrar na nossa partida Pra matar a gente Né seu safado É isso Né seu safado As pessoas usaram remédio Pra pintar Não vai Não vai usar Isso aí Soled Vai Vai alguma coisa Babinho Bobinho Bobubinho Babubininho Boladinho Esse aqui Nossa não Aí tá difícil Essa música aí Instalei o forte Demora muito pra instalar Demora não É rapidinho pra instalar Bora Baixa aí Bora Vambora 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 Depois Isacretes Isacretes Já me adicionou No No Twitch No Twitch É não Na Epic Tem que me adicionar Na Epic Pode jogar Quando quiser Já estou No Lobby 2 Pra quem Quiser entrar No Discord Boa noite Senhor Tabacudo Tabacudinho Tabacudão Tabacudaço Tabacudeds Vai tirar a camisa hoje Se você pedir Eu tiro Não quero Então não entra Oxe Tô te obrigando O que Ou a live no TikTok Não Zamora Olha o cara Mano Não queria abrir a live Não tinha que Ai caralho Filha da puta Estou dirigindo Mas estou escutando Essa live maravilhosa Ô André Boa noite Viu Que foi Sord Ah é lógico Soltaram um É biscoito Tá maluco 200 bits Muito obrigado Senhor André Obrigado Deixa eu baixar Isso aqui Vai tirar a camisa Hoje vou tirar Ah já pediu Então Sord Dá um pronto Puta Eu tentei O Tabacudinho Mas não sai A cabeça é muito grande Não passa no nariz 22 pau B Obrigado pelo São Paulo Já é muito bem vindo Você está dirigindo Para onde André Ah está indo Está indo sair Está certo Está certo Vamos aprender Para o TikTok Os Amura Fica tranquilo Eu sei que você gosta daqui Eu sei que você prefere aqui Eu não estava preparado Ninguém estava O Tabacudinho É uma surpresa Pedro Rubilini Salve Zembe Salve Pedro Opa Posso ligar o fone Para jogar contigo Mine Pode se você Entrar na call Para jogar Espera aí Vamos lá Por que eu não consigo Comprar nada Na sua loja Nizinho Espera aí Está com algum problema Será Ih Está tudo esgotado Ué Ué Espera aí Rapidinho Deixa eu ver O negócio aqui Ai mano Esse streamer bot Só me dá dor de cabeça Cara De verdade É todo dia Uma dor de cabeça Diferente É impressionante Mano Depois eu tenho que ver Isso Nizinho Agora eu não consigo Não doido Está na seta Ah você está na seto Salve Salve Pedro Depois eu vejo A gente daí O Nizinho Salve Gerson Como é que você está Boa noite O meu está tudo esgotado O meu está tudo esgotado Também É não Está tudo esgotado Não Masa Masa Queen Obrigado aí Pela sua presença Boa noite Para que você está Seja muito bem-vindo Vamos lá O meu está tudo esgotado 45 minutos Para o Mine Você vai jogar Mine Ou Mine Raiz changes Karas2 Karas2 Karas3 7xz Kawas Capivara Osamura Budei na plataforma E aí Fernando Boa noite Como é que vocês estão Osamura Eu sei que está bem No world of war Qual com o meu discord Exclamação DS Ou exclamação Discord Opa, opa, opa! Quase fiz merda! Eu deveria ficar em casa... Ah! Pera-me! Opa! Opa! Ah! Roubou, hein? Roubou, hein? Raul Emito 7 Opa, opa! Boa noite, Raul! Obrigado pelo seu follow! Obrigado pelo seu follow também! Seja muito bem-vindo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Que a vontade de interagir... Opa, opa, opa! Eu vi, eu vi! Eu vi? Não tô ficando maluco? Eu vi, não vi? Vi nada, não! Mas tem gente lá em cima... Ó! Vamos com a pistolinha! Você viu que a pistolinha vai ser providencial nesse momento! Falei que ela ia ser providencial! Eu falei! Confira a pistolinha! Falei que ela ia ser providencial! Eu falei! Confira a pistolinha! Cadê? Ó! Tá ali, ó! 4 de 8! 4 de 8! Confia! Confia que hoje o dia vai ser bom! Hoje a noite vai ser boa! Ela entrou com o pai! Pai, boa noite! Chegou dois mil seguidores! Sim! Chegamos dois mil seguidores! Olá! Boa noite! Oi, Daniela! Peraí! Daniela só... Ah, não! Daniela... Ah, não! Aí não, Daniela! Gente, vocês tem que entrar na fila, mas vocês tem que me adicionar na app também, tá? Se não estiver... Não tiver me adicionado na app aqui, não vai entrar! Eu não vou adicionar ninguém! Música de... Quase que eu brigo hoje, porque... O que que rolou, Nizinho? Música de igualidade, muito obrigado, Mine! Aqui é só assim, só assim! Acabei pedindo um x-tudo com batata e cola por dezão! Rapaz! Como que você fez essa mágica? Em dois mil e vinte e dois! Oxi! Oh, não... Não... Não curou? Curou? Peraí! Curou sim! Opa! Calma! Te conheci e acompanha pelo TikTok Ok, honra ou emito! Obrigado aí pelo seu... Falou se é muito bem-vindo, meu querido! Obrigado pelo... Pra acompanhar o conteúdo do TikTok! Parabéns, Xuxu! Você merece o mundo! Não merece o mundo, mas... Metadinha... Metadinha eu aceito, pá! Obrigado, viu? E tá... A coisa tá funcionando bem mais rápido do que eu esperava também, viu? Hum... Me tira do porão, jamais! Se vira! Drop! Não vou tirar ninguém do porão! Se vira! Não é um problema meu! Extra! Extra! Isso não é um problema meu! Sugano, obrigado pelo seu sub, meu querido! Por 15 meses! Pô, você sabia que são os seguidores mais antigos aqui, né? Você sabe, né? Ladrão! Meu diz que... Parou! Tá maluco! Tá maluco! Não tem nenhum ladrão aqui, não! Só se for de corações! Eu sei te acompanhar! Olha lá! Olha lá! Ai, foda! Ô, Daniela! É Daniela ou Daniela e ficou um A a mais ali? Martin! Oi, seu gostoso! Oi, seu delícia! Boníssima noite! Como é que você está? Obrigado pelas rosas! Langa! Esses dias abaixei Godi Ford no celular e roda lisinho! Roda bem no celular, não roda? Não! O Godi no celular... Ele é um dos melhores jogos! Eu acho que ele vai ganhar como jogo do ano só por causa da versão do celular dele, ô, Fernando! Verdade! Marcelinho! Boa noite, Marcelinho! Boa noite, Orton... Pera aí! Ortonin... Ornitorinco apenas! Oi, Hurricane Almadasel! Alguma coisa assim! Edson Plays! Boa noite! Extra! Não fique de fora dessa! Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda! Opa! Sai! 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 QUEM MAIS?! TAD-se! Qui mais? Quem mais?! Cadê?! Mata! Cadê?! TAD-se! É... É-é-é-é-é-é-É-é-é! Quem mais?! Vai. Já solta, já solta. Já solta que a gente já resolve. Ah, tá ali, né? Vai, eles se viram lá. Tem dois caras vindo. Não me atropela, não me atropela, não me atropela, não me atropela, não me atropela. Não me atropela, não me atropela, não me atropela, não me atropela, não me atropela. Obrigado. Ah, ele já tem spray. Opa! Cadê? Cadê o cara que atirou na gente? Cadê? Cadê, 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 cadê? Ah, tá na casa. Cadê, 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 cadê? Ah, tá correndo, safado. Vai dar a volta, o cretino. Tá achando que ninguém vai ver ele, né? Safado. Ligeiro, não é? Você não é ligeiro? Você não é ligeiro? Pela da puta. Não vai fugir. Mas não vai fugir mesmo. Filha da puta. Já era. Fugiu, né? Como é que é? Eu falei, não, não vai fugir, não vai fugir, não vai fugir. E fugiu, né? Fugiu. Tutu! Boa noite, Tutu! Gabriel, eu sou a presidência hoje. Como é que você tá, meu querido? Melhor agora ter sonhando com você, eu tô... Pois é? Você viu? O que aconteceu, Martin? Boa noite, Alucard55. Como é que você tá? Sabe quando vai ser o evento ao vivo? Não. Vai ter evento ao vivo de novo? Nem tô sabendo. Opa, obrigado. Bora. Bora, 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 bora. Mas nem... A call. A call. Não, acalma, acalma. Não precisa da call. Ô, ô, sword. A call, você não precisa da call. Tá de boa. A call tá só você, sword. O Ryan não tá na partida. A lissa de brado e fugiu. Sim, Tabacudinho. Às vezes a vida é dura. Mas nunca será tão dura quanto a durice que foi... O que que é? Ah, a safadeza. Ah, a safadeza lá. Qual o seu recorde de kills numa partida? Nossa, não faço ideia, Alissa. Mas quando eu cheguei com você, já deu... Já passou umas 20 kills, já. Já passou uma de 20 kills jogando com você. É só bot, né? Estou feliz de ontem bater o meu recorde. Pera que eu nem lembro do meu recorde. Obrigado aí pelo apoio, viu? Hum, o que que o outro tá fazendo lá na frente sozinho, hein? Calma. Nossa, que que... Pra que que eu... Pra que que eu fiz isso, né? Me diz. Pra que que eu... Pra quê? Cavalo, boa noite. Bruno! Você é muito bem-vindo. Como é que você tá, Bruno? Saudades, bots. Bots do... Ah, mas... Você joga ainda com uma galerinha de boa, Alissa. Olá, boa noite. Olá, querido Supremo. Como você está? Pra não entrar aí, você joga alguns jogos de boa, tipo Mario e Roblox. Você é um jogo de controle de computador? Tinha sua live. E aí, Talisson. E aí, Kleber. Vamos mandar salve, xaraê, Kleber Silva. Meia, sete, meia... Dois, meia, sete, três. Tá difícil hoje. Manda fofoca, Nizinho. Rapaz, não! Calma. Calma. Boa. Matou todo mundo? Matou todo mundo. Meu Deus do céu, os meninos são brabos, hein? Tem alguma coisa de shield aí? Just like animals. Animals like animals. Opa, shield. Ai, merda. Não dá. Nossa, burro, hein? Burro, hein? Onde vocês foram? Por que vocês ficaram aí? O que vocês estão fazendo? A pena que não dá pra vender skin. Por que, Alissa? Quando ela ficar de boa, eu abandono. Ah, não vai... Aí que tá. Não vai ficar... Tipo, nunca vai virar um problema, entendeu? Por causa do nível. Muito bom papo no Whats. No grupo, né, Bruno? Eu acredito que o Xbox ainda não tá funcionando. Vai demorar muito pra voltar, Tutu? Tempo certo agora. Eu cheguei no fim da live de novo. Boa, açúcar. É, desculpa pela outra vez. Você chega e deu o follow bem no finalzinho, né? Foi mal pela outra vez, inclusive. Vamos pra lá. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Vamos assim, ó. Vamos fazer pra jogar com você, Raul. Oi, Mito. É só me adicionar na app que o nick é Zemblos, tá? E aí, depois disso, você manda exclamação fila no chat. Que aí você vai entrar numa fila e aí eu vou chamando de acordo, entendeu? Quer que eu entrei na call pra te dizer em voz? Não, Nizinho. Não. Manda por texto. Que susto, galinha do caralho. Eu sei que tem gente aqui, mas eu não sei onde. Zemblos, alô. Scooby. Boa noite, Scooby. Como é que você tá? Eu gosto de ir ao que chegou hoje e tô maluco jogando ele. É bom pra caramba, né? Você tá onde? Jogou quantas... Aliás, tá onde não? Você jogou quantas horas? Tinha aqui no TikTok também. Não sei se você vai recordar, mas comentei um vídeo seu que tinha maratonado todos os vídeos. Eu lembro. Você falou que você tinha entrado, visto um vídeo. Opa, ali. Aí você começou a procurar vídeo. E não conseguia parar de ver. Pera aí. Ali, ó. Tá ali, ó. Tem um ali. Boa. Vamos lá tentar reviver. Vamos lá tentar reviver o coleguinha. Opa. Você viu? Violento o menino hoje. Correção móvel. Correção móvel. Oi. Vem cá, 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 vem cá. Quero quietinho. Não se mexe. Tem mais cinco. Ganho. Tem gente vindo ou é impressão minha? Não. Calma, bora. É um solo, talvez. Um squad. Então tem gente tentando ali. Bora lá pra cima, bora. Se bem que não, né? Opa. Opa. Calma. Ih, chegou dois caras. Cheguei, Scooby. Ai, filha da puta. Jovale do caralho. Deixa ele aí. 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 Mano, eles vão... Eles vão ter que vir pra cá. Ah, dá pra ressar, né? Pode crer. Pode crer. Bora ressar. Não, é verdade. A gente não tinha nem se socado. Ressar, pô. Se eu tomar um tiro, vou ficar puto. Tem. Ali atrás. Bom, galera, muito bom. Tô adorando muito o Ragnarok. Tá incrível. Você foi o primeiro streaming ogueiro que você participou. Opa. Atrás. Tem gente indo por trás. E tem um cara que vem vindo com animal aqui. Não, não tem não. Cache não. Cache não. Não tem. Calma. Tem um ali em cima. Tem um ali em cima. Tá no drop, posso pôr. É, é, é. Tá ali atrás o drop. É mais rápido. É assim que perda. É mais tarde. Eu vou morrer. Morreu, é? Morreu. Olha, morreu. Sai, galinha! Porra, galinha chata! Nossa, mano! Muito bom, Zeme. Também entrando na moita e tomando suco pra galinha. Sai, 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 sai! Ai, droga! Ai, droga! Cara, foi só a primeira partida, gente. Foi, bora. Vamos voltar pro lobby. Bora, 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 bora! É tudo aquecimento. Ah, você tá no corno. Pois é, Thiago. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O que que é isso? Mano... Eu vou usar muito isso. Eu nunca lembro... É o pedido evasivo, não é? Puta, eu nunca lembro quem que é. Não, é o Solid. É o Solid. É o Solid. É o Solid. É o Solid que trocou o nick e tal, não sei o que. Clitinho em Bom de Guerra tá muito bom, mas 300 conto no jogo eu não tenho condição, cara. Não, mas açúcar. Ninguém tem condição, cara. 300 conto não dá. Aquele canal lá de cortes de exemplos é tu também? É meu. É tudo meu. Eu achei que era de alguém que ficou... Não, não, não. Tudo que você achar de exemplos é meu. Tudo, tudo, tudo. Não tem nada. A única coisa que não sou eu que tô coordenando 100% é o YouTube que é o Sugano. Que, tipo, cria algumas coisas lá dentro. Mas tirando isso... Ok. Entendi. Então se alguém te responder em DM, em comentário, sempre, sempre, sempre sou eu. Sabia que a folha de bananeira ajuda a curar calvice. Não, não cura não. Já tentei mais. Não esfreguei bem. Não passou. Minha net tinha caído. Boa. Minha colégia... É o sobrenome dele. Real. Sobrenome. Tipo, sobrenome mesmo. Minha colega... Juro. Minha colega tem um namorado que se... Tá fácil. Copa ele de ratinho. Falei pra ela que é uma humilhação. Chamaram alguém com esse habilito horroroso. Ela falou pro ratinho que eu falei dele. Ele ficou nervoso. Disse pra ela que ia me bater. Pode mais levei um pingente de cruz com o ponto pra escola. Mãe se calhar com força que foi oponente. Na saída o rapaz ficou milhando torto. Meus amigos começaram a me cercar. Meu Deus do céu, Nizinho. Você só se bate... Mano, pelo amor de Deus, cara. Ficando um dia tranquilo. Um dia tranquilo. Tem. Tem chance de a gente cair na mesma partida? Tem. Sempre tem. Sim, inferno. Jogo safado. O que tá? O problema é esse. Tipo, eu também pariou. Ah, ficou tão feliz. Está só lá. Ai, você tem medo. Ah, e não ter ad logo de cara. É mais açúcar. É porque eu tô tomando... Eu deixo um anúncio pra tocar um minuto. Aí fica 40 minutos sem. Se eu não me engano. 40 ou 20 minutos. Aí toca mais um minuto e meio. Um minuto a cada 20 minutos. Eu não lembro. Eu deixei alguma configuração assim. Que é pra tentar resolver um pouco. Reduzir um pouco, açúcar. Ô, Renin. Vocês têm chave de criador? Tenho. Exemplos. Do mesmo jeito. Sim, código de exemplos. É isso. Isaac Newton. Obrigado por sua fala. É muito bem-vindo. Arthur, obrigado pela rosa. Quero só ver os finos. Oi, Gabriel. Oi, Adrian. E aí, Fernando. Você tá vendo isso aqui todo dia também, né? Vou fazer fã-clube do Insta nos exemplos. Ah, não, Zamora. Sabe o que eu falei que eu respondo tudo, cara? Ele não vê o chat, não, velho? Tô vendo, Renin. Nossa, calma. Rapaz. Respira. Tá tudo bem. Opa, 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 opa. Nossa, estava armado, hein? Armado e per... Opa! Que susto ou não? Peraí. Renin, nove. Um vezes cinco. Ô, versus cinco. Muito obrigado pelo seu follow. Já é muito bem-vindo. Queria uma partida pro chat jogar com você. Ô, Renin, eu jogo com fila. Tipo, o pessoal que tá no chat já tá jogando comigo agora. Só que a gente fica jogando squad, entendeu? Opa! Açúcar! Obrigado pela sua prime! Chegou outro dia aqui e já tá sim. Ó, 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 ó. Ah! Saco! Saco! Opa, tem um cara ali embaixo. Tem dois. Mas aí também você, né, você acha que você é o tio patinho. Pronto! Resolvido! Olha, ganhei uma coroa! Opa, estão atirando na gente. Opa, 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 opa. De onde, de onde, de onde? Calma! Calma que a gente já vai te resgatar. Ô, tá ali. Pô, meu Deus do céu. Tem um lá em cima, hein? Tem um lá em cima. Rapaz, tá cheio de gente aqui hoje. Ah, matou. Boa. Tem mais um. Cadê? Toma atrás. Ah, subiu, né? Safado, mano. Calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sai! Perno! Sempre o animal. Animal dá mais dano que os... Que o humano, porra! Vocês jogam Minecraft? Ah, eles são não mais. Eu tenho um servidor ainda que tá lá. Susto, você tomou por quê, ô, Thiago? Eu queria saber se eu sou pobre. Eu odeio você... Mine, tá tudo bem. Perdi a hora no God of War, Sam. Cleops. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Como é que você tá? Não jogo personalizada? Não, dá pra... Não é que eu não jogo personalizada. Eu não joguei ainda. Porque a gente não tinha gente suficiente pra jogar. Vocês querem tentar fazer uma personalizada hoje? Tem algum... Algum moderador no chat? Se tiver, a gente tenta fazer uma enquetezinha pra... Rodar uma personalizada hoje. O que vocês acham? Já viu o Break a Mord? Já, Alisson. Assisti todos várias vezes já. Se vocês quiserem, dá pra tentar fazer uma personalizada hoje. Se eu não gosto de mim por causa do meu tempo no fundamental, eu sou grande, tá ligado? Então, quando alguém queria brigar comigo, já fica a intimidade pela diferença de tamanho. Eu quase não brigava, mas quando aconteceu, eu chamava a turma pra botar o moleque no chão. Por que que você fazia isso? Coitada, galera. Isso é uma kit boa, já pensou? Então, as pessoas crescendo e se sentem mais confiantes. Ah, sim, faz sentido. Eu gosto de esperar adicionar ele. Exatamente. Sério, Mine? Eu tenho um servidor. Você foi o primeiro sistema que falou todo o meu nome. Estou feliz. Guerreiro Supremo? Por que que as pessoas se chamam como só guerreiro? Elas têm preguiça de chamar de Guerreiro Supremo? Ô, José. Boa noite. F. Lobo. Graças a Deus, F. Lobo. Eu não sou vídeo de mod pra fazer enquete. É, mas tem que ser na Twitch ou Zamora. Eu acho que não tem nenhum, porque o Thiago tá jogando, né? Mas dá pra fazer um negócio aqui. Aqui, mano, dá pra tentar fazer uma enquete, se vocês toparem. Pera aí. Pera aí. Deixa eu abrir aqui uma enquetezinha. Você era o Valentão no Fundamental? Alisson, eu era um otário no Fundamental. Sério, eu era um otário mesmo. Babaca, mas... Tapado, o que apanhava, o que era zoado pra caralho. Mano, era o inferno a minha vida no Fundamental. Eu odiava a escola. Odeio a escola. Eu acho uma merda aquele lugar. Opa. Rapaz, que susto. Não faz mais isso, não. Cadê aqui a... A pesquisa. Gerenciar a enquete. Tá aqui. Nova enquete. Personalizada com chat? Sim. Não. 100 votos adicionais. 5 minutos. Valendo. Pretendo ter filhos? Não. Jamais. Nunca. Sendo bem honesto mesmo. Tá tudo bem. Não tenho nenhuma vontade de ter filhos. Faz outfit? Outfit do quê? Tive que reiniciar no navegador. Não, relaxa, Thiago. Já fiz aqui. Tá tranquilo. Opa! Cadê esse lobo desgraçado? Cadê esse lobo desgraçado? Vai. Vem, seu desgraçado. Vem. 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 Ah. Desgraça. De tubo. Sabe o que é outfit? Ah, é roupa. Mas você quer fazer o que é outfit do Fortnite? É isso que eu não entendi, entendeu? Entraram. A fleece tá lotada. É, tem o máximo de 10 pessoas, José. Porque senão eu não consigo controlar, mano. Aperta alt F4. Vou apertar. Oi, Turek. Pics. 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 Oi, Head Draper. Tem o tweet, mas eu gosto de ficar no TikTok. Gosto de interagir com vocês aqui. Ah, faz sentido. Cara, eu abro a live nos dois lugares pra vocês ficarem onde vocês se sentirem mais confortáveis. Tá rolando alguma treta ali, ó. Eu vou fazer safadeza. Eu falei que eu ia fazer safadeza. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Quem que é que tá me dando dano? É o lobo. O outro cara ali, ó. Tá ali, ó. O bananão ali, ó. Olha aí, ó. Os caras tão do lado e ainda assim eu mato, hein. Vamos lá. Vamos pra cima. Hoje eu tô louco. Hoje eu tô da luta. Tanto que eu tava só com arma até agora. Não, não. Mas também não precisa sair da safe assim, né? Não precisa ser full agressivo. Calma, gente. Vocês são tudo maluco? Eita. Minha nossa senhora, hein. Botizola bacana, hein. Ô, botizola bacana. Tanam, 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 tanam. Olha só o que temos aqui. Não, eu vou ficar com essa daqui. Eu prefiro. Ah, assim, a tela tá preta. Isso no meu celular ou, em geral, alguém mais tá com a tela preta? Além do Alisson? Sabe que a flor de goiabeira cura a calvície? Se eu ajudaria, você não cura mais, né? Já tentei. Cura não. É, fake news. E é fake news forte, inclusive, viu? Hoje tem chuaço de lobo e galinha. Tomara, viu? Olha. Tá difícil o negócio. Aqui normal. Ah, então. Já tomou chá de alface? Não, por que eu tomaria chá de alface? E aí, XLT? Será que formiga é calva? O cara é calva, né? Saiu. Saiu. Obrigada pela rosa. Eu ontem review o filme das branquelas. É muito bom. Faz um tempo que eu não assisto. Você só responde famoso, né? Não, BANFF10. É que eu não olho muito o chat do TikTok. Só. Mira tá em dia. Você viu, Zamora? Obrigado pro seu follow. Carlos Edupro. Você é pro player? Por favor, pro player. Carrega nós. Por favor. Vamos ver se o 360 tá em dia? Ó. Aquela pedra ali, hein? Tô me dando aquela pedra, hein? Mais ou menos, hein? Aquela pedra, hein? Ó. Ó. Quase. De novo, hein? Ó. Ó. Que merda. E aí? Cadê o povo correndo, da 6, vindo pra cá? Cadê a galera do mal? Como é que você tá, Carlos? Tudo bem? Só um pouquinho só. Você joga o personagem há muito tempo? Até onde a careca lava a testa? Até onde começa o cabelo dele? Se começa na bunda, até a bunda. Como dou a beats? Ô, Renin. Obrigado pros 10 beats, meu querido. Era pra ter tocado um som, mas não tocou. Que bom. Oi, Zimbus. Oi, a casa. Joga Farlight. Eu não sei o que é Farlight. O pressão mesmo tá mais bonito hoje. É, gostar mesmo que eu tomei banho. Para. Aí, fez barulhinho agora. Ué, mas aí foi o André. Com 9 beats. Que que é isso? Oxi, vem um carro? Que bagunça é essa que vem um carro? Joga mais ou menos dois meses. Ah, então é maluco. Obrigado pelo beat, Renin. Personalizada com chat 93. Estão acabando essa. Vai rolar a primeira personalizada do chat. Valendo 10 reais no Pix. André, obrigado por 11 bitolas. Eita, caralho. Verdade, a caridade é mais atraente. São seus olhos, Estavinho. Precisa de óculos. Vai dar merda. Vai dar merda. Oi, Anon. Boa noite. Salve, salve. Qual shampoo você usa? Um da seda. O mais baratinho, safadinho que tem. Olha. Olha, 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 olha. Ih, estão tentando atirar em mim. Estão tentando atirar em mim. De onde? De onde que é? André, obrigado pelos beats. Eu não estou vendo os beats, meu querido. Eu estou procurando um tiro. Eu estou procurando de onde eu tiro. Ai, ai, ai. É daqui. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos ver o que mais. Não é nada, né? Ai, que dia nisso. Ai, que dia nisso. Caralho. Beleza pelos 100 beats, André. Está maluco hoje, hein? Ó, tem um cara ali. Tem um cara aqui. Mano, eu vou te pegar. Pela da... Ué? Tá bom. Alguém eu peguei. Quem eu não sei. Bora dizer como vocês estão. Uau, uau, uau. Obrigado pelos 50 beats. Rapaz. Vocês estão que estão hoje, hein? Morreu alguém aqui? Morreu. Vem cá. Entra aqui. Bora. Bora, bora. Rau, boa noite. O DM está louco. Tá não, tá de boa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Que o caos, caule do alface, parte branca, contém uma substância chamada lacto-cina que tem efeito calmante sedativo. Ô, louco. Normalmente, como hoje, eu estou tomando melatonina para dormir. O bot odeio o renin. Por quê? Porque não está tocando, né? Que engraçado. Por que não está tocando? O renin brigaram com mais 50 bots, viu? Os caras dando beats, nós aqui dando rosas. Mas não está, não. Eu estou vendo. Oi, exemplos. Oi, a casa. Você já tinha dado um aí, não tinha? Eu estou vendo maluco. Ó, ó, ó. Safado. Ai. Ai. Ah, safado. Correu, né, safado? Ah, só tem esse estildão aqui. Só esse estildão aqui. Como se tornou aqui, que horas você iniciará a live amanhã, Carlos? Eu só faço live de segunda, quarta e sexta a partir das nove horas da noite, meu querido. Faço live de final de semana, não. Infelizmente. Cadê a minha sniper que estava aqui? Minha sniper. Devolve minha sniper. Cadê esse cara? Ele está por ali ainda, você pode ter certeza. Opa. Não, 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 não. Essa daqui, essa daqui, essa daqui. BRKZ, essa daqui mesmo, essa daqui mesmo. Ah, mano, não tem alguém ali pra cima dele? Não, não vou lá em cima, não. Quebra aquele bagulho ali. Isso. Boa. 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 Só quebra o Nelson dele ali. Ai. Mano, peraí. Cadê o Jonas? Ah, está aqui. Opa. Vou tentar subir aqui. Não falei? Falei que ia tentar subir aqui, o desgraça. Boa. Falou, Ryan. Calma. Ai, caramba. Só mais um tiro. Ai. Boa. Boa. Easy. Easy. Essa realmente foi fácil. Roubei aqui. Eu vi, seu safado. Eu vi, seu safado. Mas não interessa. Você matou 11, Thiago. Você matou 11, Thiago. Hum. O stream está virando a lanzoca na Osamora. Você sabe que o TikTok eu não consigo ver, cara. Eu não consigo ver o TikTok tanto assim. Infelizmente não dá. Brabo. E aí, Guts Depressivo. Se eu vejo o TikTok, eu não vejo a Twitch, cara. Hum. Eu acho que essa foi pesada, hein. Boa, gente. Obrigado, André. Pelos bitolas. Mantenha a metade de sniper. Boa. Boa. Voltei pro lobby. Não, mas é voltar pro lobby. Eu vou fazer uma personalizada. Vou fazer diferente. Vamos fazer uma personalizada agora. Como é que eu faço personalizada? Eu não sei. Eu tenho que criar uma partida? Não. Aqui é criar uma ilha. Como é que eu faço a chave personalizada? Ah. Tá. Beleza. É só isso que eu tenho que fazer? Chave personalizada é só isso? Não fala a chave ainda. Tá. Não falei. Tô entrando no jogo. Espera um pouco. Estou esperando. Jogou do pessoal. My Romba. Eu vou abrir agora o personalizado, inclusive. Bom. Pilotar aqui. Boa live, Zimbito. Obrigado, André. Obrigado pelos 20 bitolas. Tá. Vamos lá. Não fala a chave ainda. Ok. Tô. O meu Romba. Vai ser solo? Vai ser solo. Mano. Vocês que sabem. Todo mundo pode entrar? Sim. Não. Todo mundo. Como é que você tá? Tô ótimo, Antônio Cavalcanti. E você? Oi, Fagner Silva 3046. Salve. Só dá play no modo solo. Então assim. tá beleza, é isso tô abrindo a app, segura por favor, seguro, não tem problema não ah, beleza, tá, agora eu posso falar a chave abre o Discord pra eu falar um negócio já tô com o fone já tá aberto agora fala a chave, a chave é Zemblos Zemblos só que com tudo minúsculo tudo minúsculo, tá, mostra a loja, vamos ver a loja como tu é isso fala quem foi? não, 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 na moral na moral, na moral, joguei pra caralho não vou mentir não, essa partida foi bacana é Zemblos tudo minúsculo então vamos ver, pacotão vestiário do retake a gente já viu pacotão vestiário do quiz a gente já viu que cante é bacaninha calma aí vestiário do pigode ok peraí somerset, ok pessoal, onde bota a chave? eu não sei, honestamente eu não sei honestamente eu não sei oi meu amor, nada do Kratos Robson não tipo, dá uma skin tipo, dá uma skin não, TT aí não dá aqui, bacana opa meh, ok ok opa olha, suord, tá me ouvindo por onde? olha, suord, tá me ouvindo por onde? eu tô vendo, eu tô vendo o meu retorno tá vendo por que que eu mutei? personalizada sem construção solo chave Zemblos e a chave coloca em custom key onde que é custom key? o custom key é naquele, tipo, é lá dentro, né? lá tem, clica no lugar de selecionar o módulo lá tem custom key, tu coloca Zemblos boa caramba, tem oito pessoas já entrando, fala aí Zeca fala aí Mairomba vai cair todo mundo em um lugar específico ou nem? tá lá, tuas não cai cada um onde quiser zero problema você vai comprar o passe? ontem eu já comprei já vai, peraí, você vai já vai fechar a live? não, Guila, pelo amor de Deus acabei de abrir pelo menos mais uma horinha aí calmou entrei, boa o que que é? pode dar gosto em tudo não, assim poder, você pode se eu sacar é ban e não é ban, tipo eu vou tirar aqui da dos amigos e tal não, eu vou banir de tudo eu vou caçar Instagram Facebook Pinterest Snapchat eu vou atrai mano, eu vou atrai eu vou banir sua família inteira é isso, entendeu? mano, não tinha uma partilha de personalizada que ele fazia que não tinha gosto ah, então é o ninja é o ninja é o ninja, mano é horrível, cara você não consegue jogar imagina posso entrar na call? tá na spot pode, pode entrar todo mundo na call tá no discord, tá todo mundo tá de boa queria jogar só que você joga pelo celular e minha internet tá Anthony entra, danado basta acontecer você morrer e aí GG vamos jogar bora só entrar na personalizada ah, mas não sei como entrar tem um lugar aqui onde você seleciona o modo que você clica é só você clicar nele e vai em custom key ou chave personalizada e coloca zemblos tudo minúsculo ou mine raiz Enin obrigado pelos 15 bits também, viu? podia ser com construção mostrar minhas usabilidades não Nizinho imagina nunca na próxima eu vou boa não sei se vai ter gente pra próxima, né? tem o mínimo de gente pra fazer personalizada? não, né? olha na live tem 56 mas 10 estão 9 estão jogando não, não mas eu tô falando assim tipo, ele não deixa começar a partida com menos do que 5 sei lá um negócio assim é mais ou menos e aí arquiteto começou a jogar forte quer jogar? a gente tá jogando personalizada com o chat primeira vez eu nunca tive público pra fazer personalizada manhães aperta em chave personalizada e bota zemblos boa, Luiz oi batatinha oi arquiteto como entra? cria um comando, mano cria um comando pelo amor de Deus é o Nizinho posso entrar na call ou usar o amor? é lógico tu parece o Marcos Cassis em Teus Lima e Rick e Flá tem como jogar enquanto assiste a live? eu acho que se você for jogar pelo mesmo celular não, o Antony que eu acho que vai fechar a live eu não tenho certeza tô aqui pra entrar mas não acha como não? é exemplos minúsculo vamos seus vídeos oi, Anny sabe que eu não vou ter skin no Deadpool mano, não faço ideia infelizmente não tenho contatos na Epic ainda pra ter esse tipo de formação, Ronaldo pode jogar também, mas não sei construir mas a gente vai jogar construção não, Pedro desculpa a dúvida relaxa, Guila o pessoal vai explicar fica tranquila pode contar mais um oi, streamer como você tá, Anny? tudo bem? entre onde seleciona o modo no canto inferior direito coloca a chave isso, obrigado o perso obrigado Thiago por ter criado o comando cara tô bem você, tô ótimo Anny meu irmão não quer emprestar fone com o Mickey pra entrar na call Manny, fica tranquilo não precisa não fica sossegado como é que é aquela palavra? eu esqueci tem um ditado bacana pra isso jamais nunca não nunca não não nem o que que é? não entendi, Ryan o que você falou? a maioria o que? a maioria sabe jogar com construção e a maioria sabe jogar com construção e sem posição ah, mas tem aquela outra frase também bacaníssima, cara caguei é uma brincadeira caramba não eu vou ser bem honesto o que me fez parar de jogar o Fortnite lá no começo foi o modo com construção foi a construção porque o tempo que você demora pra ficar bom na construção é muito muito grande você não consegue jogar tipo duas horas por dia e ficar bom na construção e aí você desanima porque você simplesmente não ganha nenhuma partida só a não ser que você dê sorte de pegar dois caras no final se arrebentando de construção e você escondidinho numa muita e depois você mata o que sobrar mas o dia vai ter mesmo persistência, foco e fé vamos, Ronaldo vai dar bom como joga personalizada Fernando é só entrar na chave personalizada e colocar zemblos minúsculo tem muito leio da call pra live sério? e aí, Rafa? não sei discord streamer é, então tem que ir pra Twitch pra achar o Discord ô, Anthony passa o Discord tem que entrar na Twitch ô, Rafa como entra? Thiago tem um comando pra isso sabe como é zemblos minúsculo top 10 palavras dos zemblos honestamente fala meu rei e aí, Strions boa noite, meu querido como é que você tá? seja bem-vindo não, não tem, mano ó, aqui, Tanatos quantos anos você tem? ah, tá ok, você ainda é novo você ainda é muito novo pra falar que é ruim num jogo, cara não tem nem desculpa é que você tem uma voz de ô mão da porra sabe, 33 anos trabalhador pai de família tá de gravata agora esse tipo de coisa entendeu? Oi, lindo bateu os dois cabatei, Mika já estamos em 2007 é, no site da Twitch você digita exclamação seguidor ele te mostra o número atual parece um pai de família né, Nizinho qual é a chave? exemplos, Nicolas não consegui achar não exemplos minúsculos Lacerda caraca, 3 anos não dá pra pular não ah, é não tem o que fazer mano desculpa, cara é quando eu puxar a fila pra não cair ah, ele cai então bora gente, quem entrou entrou mas eu não sei onde colocar a chave Lacerda tem o lugar aqui de construção do modo do jogo você vai clicar nele aí tem um botãozinho aqui embaixo de chave personalizada você digita exemplos e entra Nicolas, obrigado pelo seu follow você é muito bem-vindo meu querido ou querida o cara é pai de família pois é ah, esse é aquele negócio lá que chama como é que é aquele negócio bacana lá é, piada né piada e humor foi boa sorte mano, desculpa vocês não me conhecem o suficiente eu sou muito folgado desculpa não, parou parou, parou desculpa é sord é brincadeira tá sord desculpa olha lá o cara agora se chorava babaca bom, gente então vamos lá qual é o código vamos lá vamos lá três quem entrou entrou quem entrou entrou começou bora menino maluquinho 96 está digitando ah não, mano menino maluquinho não, cara ah não o sord saiu da call ó, seguinte quem ganhar sabe qual é o prêmio, né a pessoa que ganhar se não tiver um sub o Lacerda vai mandar um sub pra pessoa ele falou aqui no privado pode cobrar o Lacerda não, ele falou é sério ele mandou uma mensagem aqui e se a pessoa tiver sub ele manda um pix de 10 reais eu nem consegui entrar no caralho da partida porque você quer assistir tá certo, ué mas peraí você não conseguiu entrar ah não, cara vou ultra radar então aí que é isso tu conhece a Dani a vizinha da Ju que Joana eu não rei mano, não dá eu não consigo passar de duas nisso eu não consigo não dá agora eu vou ganhar os caras pô, se alguém der ghost lembrou, né bando a família inteira no chão parou, parou parou larga de ser babaca não, não quem foi? quem foi? deu a respostinha de babaca isso aí não tá certo não olha os caras vai tudo dar ghost mano Wesley obrigado pelo seu follow seja muito bem-vindo não, certeza eu sei que vai ter pelo menos 3 pessoas tentando atirar na minha bunda eu sei agora eu vou ganhar olha lá na próxima vai ter o que? vai ter o que? prêmio? não sei é com o lacerno olha olha o cara mano eu nem sei eu nem sei onde eu vou cair eu só fui deu erro de pareamento ah, sério você deve ter demorado pra entrar ah, não não, não aí é babaca não mano eu juro pra vocês se eu pegar alguém camperando é ban é auto ban aí eu vou camperar a partida inteira não quem não quer morrer o que? é pra morrer é pra morrer é pra morrer é pra morrer se não morrer tá errado morrer morrer não é God of War Ragnarok isso aqui, né não tem Thor Lonely ah, vou cantar pra vocês mano, eu vi um peixe ali que eu tinha certeza que era alguém e eu olhei e falei ai, ai, ai ai, ai, ai mas depois eu li milhares e só descobri que eu tô cego mesmo não, são as 16 horas de videogame há 20 anos o mesmo sabe o que eu perdi de tudo? a minha visão é muito boa tipo, eu brinco e tal mas a minha visão é excelente pro tanto que eu ficando a frente do computador ah, ou será que não né, porque desgraçado me deu a visão mas tirou o cabelo então podia ter deixado meio a meio pelo menos, né faz o que o seu coração mandar olha, chamou, hein você viu a vontade? ele chamou não, ele chamou ele falou vem, cuzão vem ele falou eu vi aaaah é, cobra do lacerda tô nem aí é problema de vocês isso aí eu não eu não confiaria nele só tô falando tô torcendo pro suor de matar os embros olha como vocês são mano, eu sou capaz de apostar que eu vou estar correndo no mato aleatório assim e vou tomar um tiro e morrer vai ser um só vai ser os 11 contra os embros tá ligado? é, é isso se tem uma coisa que a vida me ensinou é que ela não é justa bom, vou torcer pra isso olha lá o lacerda é sempre assim o lacerda é só contra os embros é, é porque fica escondido, né salve mesmo vai jogar algo novo God? já tô jogando apenas mas só fora da live iiiiiiii ó o cara é, tudo assusta, né opa olha, olha 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 tomou pra ficar esperto tentou me dar tomou só que o problema é que eu não tenho um sniper, né eu tenho o que? um coração de atleta tá só com a cabecinha pra fora, né eu tô vendo o brilho ó então vai, atira ó ah, errei atira opa quem que é? só pra eu saber assim, só pra fazer uma graça ah, não é nenhum de vocês tá aqui, então se foda vamos lá olha que sapado sai me larga pô, tô me perseguindo, cara isso não é net for speed não, tá porque morreu primeiro nem é ainda morreu? morreu, não? morreu olá, cerda filho de um rato olha, 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 olha olha, olha olha para, cerda nossa senhora hein a gente tá usando o tiro é, você tá ouvindo eu tô ouvindo tudo aliás, você tá ouvindo eu tô tomando ai, meu Deus quem foi? quem era o safado que veio me matar? e quase conseguiu e quis fazer graça ainda seu safado é, é, é seu safado oi Lúcia boa noite coração tacou uma mil na séria obrigado pelos beats viu quem que era? Nicola, agora você? seu safado pior que agora eu tô sem vida tá feliz? tô sem habilidade e sem vida e agora? opa habilidade você me viu jogando já? já opa opa na safadeza, né? sim tava sem bala olha era o Nicola tentou me pegar ainda de safadeza, cara mano, eu tenho certeza que alguém vai vão querer tipo me operar igual no CS sabe? vir na faquinha só pra fazer uma zona eu tô com tanto medo de tipo ser humilhado na minha própria partida na minha própria live e ser clipado e todo dia vir alguém aqui me zoar e encher meu saco não, nunca vai acontecer isso, né? Deus o livre oxe cadê alguém? é Deus tá vendo, viu? ah não, tu tá lá em cima oxe não posso comer isso aqui não gente, vai fazer mais uma personalizada? ah, a gente pode fazer se tiver gente calma, Mari a gente pode fazer outras oi Mari boa noite Mari vai lá surdo, acredito não, o Fernando não tá jogando o Zamora tá vivo ainda? olha o Zamora olha só não não encontrei ninguém como é que eu vou morrer? aí eu caio do céu pronto, morro sozinha o lobo me mata a galinha me bica e me mata pronto eu só consegui achar o o Shibu aqui eu queria ver alguma coisa que esqueça o nome mas isso é isso que eu consegui telar você conseguiu telar? ah, tô telando, né? morrido ah, mas tá morto olha 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 só calma calma é o que? ah ah, tá cheguei tarde mas cheguei vou te chamar de streamer como é que você tá? tudo ótimo Mari o Renin tá na puta que pariu do mapa mano, tá todo mundo na puta que pariu do mapa parou me deixa quieto tô indo bem aqui não, não não tem como ganhar não tem como ganhar não tem habilidade pra isso a gente tem que ser honesto sai me deixa ai 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 vai ficar passando minha cala hein carai tô faltando PC por que, Murilo que aconteceu? Ô, Brea Blahosa, King, Ferrari O Sword tá vivo, tá O Sword tá vivo, não tá? Brincadeira Bora X1 de conta bancária Bora, bora X1, parou Olha o meu tamanho, mano Você acha que eu vou pra X1 Pra tomar um cacete Vírus? Tô tendo que formatar por causa de vírus Nossa, faz um tempo que eu não vejo alguém formatar por causa de vírus, hein Sendo bem honesto mesmo Mano, sabe o que eu perdi tudo? Eu encontrei com três pessoas até agora As três vieram sorrateiras do meu lado É, tá todo mundo escondido esses safados Peraí, quem que tá vivo? Ah não, tá vivo? Eu tô vivo Olha que beleza Olha, olha, olha Ah O lobo, mano, eu peguei o lobo sem querer Sem querer pegar o lobo Porque ele me deu uma mordida na bunda Eu pulei nele Sai! 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 Eu só queria fugir só isso Quem foi? Sai que safado Safado Oi Violet, boa noite Era Zemos a chave, né? Era, Mairomba Vai ser Zemos de novo Pô, dá pra usar a mesma chave mais de uma vez? Dá, né? Não Ai, que saco Matou minha caçada? Nem sei o que você tá falando Ah, ou então com Z maiúsculo Pronto Vírus, você clicou no anúncio das mães solteiras carentes É um KM Nossa Matou minha caçada? Ah, eu era só caçada Lembra de mim? Delminho O seu nick não é muito estranho pra mim, cara Salve Zemos, salve Pedrão Oi Fudebolarte Deixa eu falar um negócio Eu acho que tipo na próxima Se for umas 10 pessoas de novo A gente tem que fazer um esqueminha pra, sei lá Metade do mapa só Dá pra fazer isso? Porque senão, mano É muito tempo de partida andando aleatoriamente Oxi Ai, que maluco Olha lá, olha lá, olha Ele não viu Ele não viu Olha a merda Ele não viu Nossa Vai tomar das costas Ai Ai Posso ir na fila da Shower? Ô, Delminho A gente tá fazendo personalizada hoje Quer jogar? Personalizada pode todo mundo, cara Joga PUBG Não joga o Futebolarte Pensei que era o Sword Não é Olha, olha Quase Ele não tinha visto, mano Rapaz Soled é Ô, boladinha é boladinha Boladinha é boladinha Agora o outro Tá escondido? Nossa Escondido é apelido Não, não, não Tá escondido? Se tiver escondido vai tomar ban Tá Quem que é? Não, não, não Já fala o nome Já Ah É o Thiago BRKZ Thiago BRKZ Você está escondido? Escondido Ah Não, mas assim Tá no matinho Ou ele tá tipo Camperando embaixo da ponte Olha que safado Safado Pedrão, obrigado pelas rosas Hein, meu querido Oi, exemplos Oi Pensei que era o Sword E não era Boa noite Afonso Boa noite Kaique Renin mandou bem Mandou Mano, a galera Tá jogando bem pra caramba Não Bom dia, Gandhi É For safe Como assim Eu não entendi Você me espera Na próxima Eu espero lá Certo, calma Eita, meu vacilou Tá escondido Vergonha Pra fazer som Sim Nossa Biscoito 96 É todo dia Esse biscoito Vindo da algo Que ele mais gosta Chocolate Só não tem mãe Solteira Oh, tem mãe solteira Na live? Se tiver mãe solteira Tem o biscoito É, não Não Vamos já Dá aqui O cara ali O biscoitinho É caçador de mãe solteira Vocês sabem, né? Quando era uma mãe solteira Obrigado pelos 120 chocolates O biscoito Ele tem bloco no termo lá O cara apareceu E só mandou o emote Mentira Mentira Ah, bloquei o cara, mano Tipo, só pode matar Depois da quarta Sem fechar Mano O Delmin Deu uma ideia bacana E se a gente falar Que só pode matar Depois da quarta Safe fechar Tipo Você cruzou Com a galera Mano Não pode matar Ponto É, cruzou Cruzou Oi, tchau E vai Segue seu caminho Pode ser também É que aí você não dá Tempo de farmar, né? Pegar alguma Coisinha bacana Aí você depende Puramente de habilidade E aí eu não Zero chance, né? Mano, peraí Que o seu áudio Tá muito baixo Não é tão baixo A briga agora, viu? É, tô só vendo Ai Ó, ó Ih, se deu mal Olha só Mano, boladinha Ó, pensa assim Pelo menos eu não tô tão mal Eu morri Pro cara que ganhou Beleza Beleza, beleza Eu morri pro pro player Ah Aí já são os outros kits O Lacerda O Boladinha Tem sub Se não, Lacerda Ela pode providenciar aí Obrigado aí Pelo patrocínio Viu, meu querido Ó lá E aí o cara Mandou presente ainda Mano O Boladinha Ele ganhou a partida E mandou presente ainda Olha que Pessoa É, pois é Pois é Pois é Mano Ele manda Eu vou ter todos os emotes Porque ele manda O Morde Come a pizza Pelo olho Nossa Que negócio Nojento Cara Mano Que negócio Nossa Preciso muito Que país Soladinho Obrigado Quero meu sub Ó lá Pera aí Agora pra começar de novo Eu tenho que fazer outra vez A chave personalizada Ah não, dá pra usar a mesma Dá Dá Ó, falaram que dava a mesma Ó lá, dá Ó lá Ó lá Ó lá A fila começou exemplos de novo Não quero mais saber Era brincadeira, Luiz Ele não falou nada não É zoeira, pô Estou triste Por que morreu? Ah, você foi o primeiro a morrer, Zamora Nossa Nossa Ah, mentira Ele deu mesmo O Lacerda Deu Lacerda Era zoeira Lacerda Gente Exemplos, tá Exemplos de novo Código Exemplos Exemplos Pode entrar É É que você não viu O André Que já deu Sessenta E tralalá Pior que eu tava mutado Falando aqui Oi Tá Cê tá A Twitch Ela dá uma bugada Às vezes demora Sei lá Três dias pra aparecer Mano Relaxa A Twitch é uma merda Mano Eu acho que a gente pode meter Tipo metade do mapa E já era Ou sei lá Duas, três cidades De show Só pode circular Essas duas cidades Eu acho que uma cidade só Vai dar muita merda Bea Boa noite Bea Boa noite Como é que você tá Você é muito bem-vindo Vai custar caro Esse exame Eu sei Ah, o Lacerda Falou que Não O Lacerda Falou que vai entrar E vai matar todo mundo Então vai fazer o seguinte Vai todo mundo cair em torres tortas E todo mundo caça o Lacerda Quem matar o Lacerda Primeira ganha um pix dele De dez reais É isso Caçada o Lacerda Oi Tô bem desconvidada Desconvidada Ah, entendi Desconvidada E o Martello Tá bem também, Bea? Tá melhor? Oi Marocas Boa noite Seja muito bem-vinda Como você tá? Quer jogar, Bea? Marrocas É Mirri Marrocas Já pensou em jogar COD ou FIFA Eu joguei o COD novo Semana retrasada E caronte Eu gostei Foi legal Foi bacana Mas não é tipo de jogo Que eu quero continuar aqui não O que foi? É, o novo A Activision mandou pra mim Pô É Exatamente O que que é? Demorou muito pra pedir O Ragnarok É, o Ragnarok Eu pedi Essa semana Semana passada Alguma coisa assim O cara só falou Tipo, a data de solicitação Já foi encerrada Eu não sei se eu teria conseguido Mas Você leva quando tem Pra partir de começar Mano, quando eu ver Que der uma parada Eu começo De sei lá, uns cinco minutos Deu o Minho Tá pronto pra correr Uma maratona Boa E aí, Gamer Boa noite Vamos ver se eu levar A sorte de ganhar de novo Quem vai ter que começar Queria virar Pra organização Mas não vai dar pelo jeito Oxi Eu sinto que você tá querendo Que eu pergunte por que Anou Por que que você não vai poder Viajar pro Caribe Vai Anou Responde Pode responder Porque não ganhei na Mega Sena Ah, faz sentido Ok Faz sentido Mais alguém vai entrar? Acho que eu vou puxar A gente tá ficando Pra te sentir Ganhar umas coroinhas A gente tá ficando personalizada É a que tão dando pics Não Olha os caras Chegando no chat assim É aqui que tão dando pics Alguém tá com o botão de pronto O que que tem? E aí, não dá pra começar então? Você percebeu que não tem como começar? Agora que eu vi, Nicolas Por que que tem alguém Tem alguém com o botão de pronto? Por causa que alguém já puxou Entende? Alguém puxou antes de tu Com a senha Por isso que eu tenho que mudar Ah Tá Tá E aí tu muda Por causa que alguém pode botar o botão E puxar antes de tu Pronto Coloquei exemplos 1 É isso Porque não mudou a chave Entendeu Entendeu Meu, deu errado, cara Então, pronto Agora tá certo É exemplos 1 Tudo minúsculo Olha o outro Só adicionar ele na época Que ele dá pics Olha as ideias Hum, parou Isso, isso Adiciona o Lacerda Isso Adiciona o Lacerda E pede sub pra ele E pede pics Vai dar bom Confia Cheguei tarde Chegou nada É só A chave personalizada Exemplos 1 Ah não Você conseguiu entrar? Ah não Você não queria trabalhar Não sei se vocês vão trabalhar a segunda Exemplos 1 Ora, ora, ora Cid Batista Aparentemente alguém Assinou um tweet turbo Pra não ver mais anúncios Né? Boa noite Kimitz Oi, fala O que é que você quer? Pra quê? O que que você quer? O que que você quer? Quero uma pizza, homem Pra quê? O que que eu quero com uma pizza? Não, não entendi o que que você quer Entendi Eu tô te zoando Eu tô te zoando Se eu entendi Babaca, entendeu? Babaca É isso Babaca Vocês não tão entendendo É babaca Vocês vão pegando amizade Vai pegando intimidade É isso Babaca Só os mais ocultistas Querem sobre o sistema turbo Mano Twitch turbo É a melhor coisa que existe O Lacerda Aqui em medicinário Eu vou bloquear E vou denunciar Amanhã tem live Jogando personalizada No Forte Estrema Que a minha irmã Está jogando E não deixei Amanhã não tem O Isa Só segunda, quarta e sexta Às nove horas da noite Joga criativo? Não Bom Treze pessoas Vou supor Que tá tudo bem Que tá todo mundo aqui É pra ir nas torres tortas? Sim Todo mundo torres tortas Não A gente vai de novo Depois A gente faz outra de novo Se der uma merda A gente faz outra De dupla E aí vai em três cidades Mano A gente vai testando A gente vai testando Aqui é a associação Dos cavos anônimos Sim Você não tá vendo Seu pai ali? Tá ali ó Pode se matar Quando eu cair já? Tá liberado? Ah tá Bom Dá pra eu Nicar primeiro? Opa Eu não consigo cancelar mais Se cancelar Vai ter que fazer de novo a chave Não é? Deixa que me viu Deixa que me viu Tão fazendo a garrafa Enquanto eu mato vocês A série da casada Quase tem Meu pai não é calvo É careca mesmo Todos chegarmos lá Luiz Tá tudo bem Cara Obrigado pelo seu sub pro Marcello Obrigado pelo seu sub Não Marocas Não vou trabalhar Mano Mano eu queria que aparecesse o nome das pessoas Na minha frente Só isso Pra saber se quem é quem Eu sou o Peixoto Aqui ó Eu sou esse Peixoto Ah Peixoto diferenciado Oi Se eu pegar o que 2k e meio Eu raspo a cabeça Não mano Não precisa A vida vai fazer isso naturalmente Pra mim Pra que eu vou raspar a cabeça Agora Não vai ficar lisinho Você vai Não sei Eu ia falar Deixa 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 Eu ia falar uma merda Muito grande Torres Tortas Caiu matou Não não Caiu você faz um carinho Caiu você leva pra jantar Caiu leva pra casa E aí você alimenta Dá banho Chama de seu filho Entendeu Dá escola pra pessoa Moradia Trabalho É o Tiago O Tiago é pra isso Ai, ai, ai Mano, eu chuto que eu vou durar 15 segundos Assim que eu encostar no chão 15 segundos Olha lá, 15 segundos Falei, 15 segundos Estou preocupada com a minha geladeira Eletrox não roda Fortnite Mas não é só a geladeira LG que roda Fortnite Pode me dar feliz aniversário hoje Feliz aniversário, Iago Quantos anos? Mas não fiz merda no jogo Eu dei de cara com uma pessoa, só isso Quem eu estou observando Ah, o cara pegou uma sniper, olha o safado Mano, não saindo Saindo ali das redondezas da cidade Tipo, ficando escondidinho atrás de montanhinha Tá tudo bem Atropelaram o nano Olha, olha Só os ratinhos Só os ratinhos imundos Ai, ai, ai Mano, que treta profissional, cara Eu não sei nem mais se fazer isso Eu já tinha morrido há muito tempo Ha, ha Alguém sabe como faz transplante de cabelo? Estou calvo, não dá para fazer Henrique Sinto muito Vida difícil Fazer uma janta Se tiver mais eu entro Depois demorou Não, vai lá, meu querido Bora junto para você Melhor pela rosa Chez Oi É, daquele jeito, né Você toma um tiro Você cai Você morre Você quer que eu te falo o que? Foi uma merda? Vai ter mais uma? Dá para fazer Dá para fazer, dá para fazer Dá para fazer Enquanto tiver, tipo, acima de 10, assim Dá para fazer Oi Mano, Face e Delminho O Delminho é da Face, hein Vai tirando Como consigo bits? É muito fácil, meu querido Você pega o cartão de crédito Coloca na Twitch E compra O maior pacote que tiver E manda aqui Oi Eu sinto que vem uma piada Muito safada e cretina E eu não sei se eu estou a fim De cair nela É, é, é É, é É É nessa Vai nessa É assim Confia Confia Vai dar bom, sim Ah Olha o Thiago chorando Dei dois tiros de 12 Colado no Rinino E não morreu Olha lá Parou Putz, mora lá Relaxa, gente Como que eu troco a pessoa? Dá para trocar? Ah Observar Ah Eu não sabia disso não Olha só o Nizin jogando Safado Enriguga Quem que é o Guga? Olha o Lacerda Mano Observar o Lacerda Eu quero ver o Lacerda jogando Eu quero ver o Lacerda jogando Olha, eu vou dar uma dica para vocês O Lacerda está escondido Ele está no prédio lá dos fundos da Torre Tortas Sul No meio da escada Está subindo Ele está indo Vou te mandar Não, beleza Mas tem mais emoção Porque ele está me ouvindo E fica puto, entendeu? Olha lá Tati vai tirar alguém Está mirando Está mirando Está mirando Olha, quase tomou na boca Olha Seguinte Gwen, 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 Gwen Desce, desce, Gwen Desce, Gwen Não, Gwen Aí não Quase tomou do Lacerda Ih, Gwen Olha lá A pessoa que matou a Gwen Não sei quem é Não, não, não Se esconde Se esconde Lacerda está mirando em você O Ghost no Lacerda Vai lá, Lacerda A gente confia em você Está descendo as escadas É, o Lacerda é streamer Só que não está fazendo live Vai, Lacerda Confiamos em você Foi um hater Hater Gwen é o Sopa Era, né? Que morreu Não, o Nizinho não morreu Então não era Gwen, não Ah, não O Nizinho é o Peixoto, não é? É, ele é o Peixoto Tiago A gente confia em você Confia O Lacerda está escondido Ele está escondido Safado Aí mesmo Você vai abrir essa porta Vai dar de cara com o Lacerda Aí Tem dois caçando o Lacerda É, então Ele saiu Gente, vocês não veem o que o Lacerda faz comigo Ele é o tempo inteiro na live torcendo contra É a forma que eu tenho de me vingar dele Está escondido embaixo dos Tipo, amortecedores Está indo para o Leste Vai subindo no dirigível Está subindo no dirigível Lacerda subindo no dirigível Boladim, obrigado Mano Mano A caça Lacerda está oficialmente aberta Já foi Lacerda deve estar puto Olha, olha, olha Olha Olha, olha Ai, Nizinho Não, não vou Vamos ver o Nizinho Vamos, Nizinho Mano, o Nizinho quase tomou, velho, na cabeça Quase Foi muito perto Nossa, olha Que necessário Quanto que é a recompensa Para ir no Lacerda? Eu vou atrás dos meus direitos Lacerda Está tudo bem, Lacerda Está tudo bem Todo mundo te ama Caramba, está durando para cacete, né? Ah, outra coisa É... Não é para sair daí mesmo Com a tempestade, tá? Pois é, Nizinho Tentou Uma boa partida Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha o Boladim Boladim É boladaço, menino Boladim Meu Deus do céu Meu querido O que? Quem foi? Vai, fala Poder pedir, você pode Pelo menos morri Para o boneco que venceu Essa desculpa já foi usada Lacerda Usa a próxima Quem está no celular Pode ficar escondido? Não, Tiago Você escolheu estar aí Obrigado pelas rodas JP Zamora morreu Morreu E aí? Tem gente para jogar mais uma, será? Vocês querem mais uma? Não, não tem Não tem gente suficiente Para squad, mano Será que dupla dá? Vamos tentar 12 dividido por 15 Que matemática Que você está fazendo Oh, Ryan Calma lá, meu querido Oh, Emma Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao chat Não é uma com construção Construção não, mano Ah, a chave Oh, lembrando A chave é Zemblos 2, tá? Mesma coisa no final 2 Ah, meu Eu ia botar Não preencher, Juno Pelo menos fiquei em quarto Mano Tá Pelo menos eu matei o Zemblos Ah Sabe o que você vai ganhar com isso? Uma tripada na live Um Um ban Tá indo um ban agora Para você, ó Olha aqui a velocidade do ban, ó Parabéns Não, mentira Não tá indo ban, não Eu perdoo Mas se matar de novo é ban Aquela pessoa que sabe perder, sabe? Torres Tortas? Pode ser em dupla Ou pode ser Torres Tortas, né? Oi Bota duas cidades agora Já que é dupla Não Eu quero ver sangue Mais dupla Hum Em dupla o quê? Eu vou ficar tão feliz, mano Se eu cair contigo, Zemblos Eu vou ficar feliz se eu cair com alguém que me carregue Qualquer um que eu seja muito filhinha, tá bom É, ô Boladim Deu algum problema no bot Que ele não tá deixando ninguém resgatar nada, cara Desculpa Eu não sei o que que tá rolando Eu não sei o que Eu preciso ver depois da live Deixa eu reiniciar o bot Só pra Pra ver se ele não tá com nenhum problema Então, eu acho que alguém vai ficar sozinho Tipo, sendo bem honesto mesmo Nem metendo no louco nem nada Eu realmente acho que vai ser Vai ficar sozinho É, exatamente Eu quero ficar só Ah, parou Eu realmente não esperava entrar numa live de Fortnite E ter o fodendo morte Mas beleza, Staras Aqui é coisa boa Se colocar não preencher Ele fica sozinho Ah É, mas agora não dá mais pra mudar Saiu um Tá nove Alguém saiu Tá nove agora Dá uma skin pra mim Opa, claro, Silva Ah, eu vou esperar entrar mais um Espera aí, galera Bora, 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 bora É sempre os dois a chave Se entrar mais um, beleza Aí, boa Lacerda não vai sozinho, Ryan Calma-se Acalma, calma seu coração Que ataque cardíaco novo é complicado, cara Tem dez pessoas Ele vai cair com alguém Fica tranquilo Com todo mundo Eu cai com todo mundo E aí, Delminho Bora, Delminho Vai lá, Delminho Deixa eu entrar aqui nas suas costas Mochilinha Bora Vai Carrega Ganhei Caiu com o Boladinho, né Ah, caiu com o Ryan Você caiu solo Você caiu solo? Como? Ué, não Mas tem dez pessoas na partida Não deve ter carregado ainda Ué E conta maluca essa Que tem dez pessoas E uma tá solo Vai todo mundo no mesmo lugar, irmão? Ah, o Lacerda não quis preencher Então tem dois Mano, tem dois solos Nossa, muito burrinho, né Nossa, Lacerda babaquinhas, hein Ah Tá vendo por que tem que ficar telando o Lacerda? Babaquinhas, mano É todo mundo em Tô Tô retorto, tô retorto, sim Tô terminando bem cair com tu Relaxa, Delminho Bora Bora, Delminho Bora, Delminho Arrebenta Comer a mente de todo mundo, vai Vamos cair onde? A dupla não tá na calça Tá, beleza Bora, Delminho Vai cair, gente, aí, Delminho Sai, sai É que o Delminho caiu ali Aí eu pensei que ele tinha pegou a arma Aí eu falei, é, ele tava estourando aqui Porque ele tá sem arma Não, 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 Delminho Delminho, onde você... Vou ficar quieto, não vou falar nada O problema é que eu tô vendo a live Eu sei onde ele tá Eu não vou dar gol pra ele Não, peraí, é só trocar aqui É só trocar... Ah, não, não dá pra trocar, né Agora que eu me toquei Agora não dá pra observar É o Lacerda É o Lacerda Coitado Coitado, mano Obrigado pelas rosas e pelo cordo Gatunin, quitado e mech Obrigado, gente Zeeblesplay, sim, eu jogo muito bem Mano, mas é por isso que eu queria muito Não cair, tipo assim, em uma cidade só Porque eu preciso de tempo Mano, com o tempo eu já jogo mal Sem tempo, não dá No desespero eu não consigo, não Tá melhor que Netflix isso aqui Olha que babaquinha É, você tá com o moderador, Ryan Com o Tiago BRKZ Ora, ora, ora Quem diria que é a pessoa que tem o mesmo nick no jogo E na Twitch Seria a mesma pessoa, né Um acidente natural O que que é um acidente natural em live Você vai ver, você vai ver Eu vou fazer um bagulho muito estranho Um sub É isso Não, vai ser diferente Não, trabalha sob pressão, né Não, pior que não, não é isso Eu jogo mal já com o tempo É que você Eu falo, acho que vocês não acreditam Mas eu ganho quando eu sou carregado Tipo, aí eu mato, não sei o que Por quê? Porque as pessoas, elas estão Focadas em outras pessoas Boa, Delminho Boa Mas o boladinho é foda, né Quem tá vivo ainda? Eu vou deixar o boladinho fazer tudo, né Eu e o... Ryan, tá vendo lá? Lá Ryan, tá vendo? Ryan, bombardeira Tá Ah, mas eu só consigo... Pera aí, só tem dois jogadores vivos? Não Raya Respira Calma Calma Fica tranquilo Ah não, véi Calma, Delminho Fica tranquilo, fica tranquilo Fica tranquilo, fica tranquilo Eu acho que ele tá beitando a gente Tá metendo logo Tá, não tá? Eu também, eu também confio nessa daí Eu não quero ficar, tipo Eu não queria ficar observando ele justamente por isso Porque eu acho que o... O Ryan tá dando ghost Não Porque eu tô no outro lado da cidade Ai, como é que você sabe que tá do outro lado da cidade? Não, não Ai, como é que você sabe que ele tá... Que você tá do outro lado da cidade? Como é que você sabe onde ele tá? Pra você tá do outro lado da cidade? Tá bom, né? Assim, ó Pode dizer que ele tá no lado... Eu tô no lado contrário dele Ai, como é que você sabe? É, exatamente Tá vendo que você pega o negócio? Você tá vendo que eu não pega, né? Opa, joga criativo aí, Rafaela Não, a gente tá jogando personalizada Boa noite, Sylvanoski E aí, RH, H, W, H, S, 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 A Voltei, que tá rolando personalizada, Martin Quer jogar? Vai um Zone Wars com código? O que é o Zone Wars? Eu nunca joguei, Delminha A gente pode até fazer Eu não sei o que é Zone Wars Se quiser, você entra no meu grupo Eu coloco o mapa E te passo, líder Você bota a chave no mapa Pra todo mundo jogar Não, relaxa Dá pra entrar, ele é meu namorado? Dá É, eu passo a chave e vocês entram, Rafaela Sobredito, se é Goku Sim, Sylvanoski O cara foi azarado em cair com o Boladim Por que azarado, Fernando? Boladim arrebenta Oi Oi Tá, meu Deus Tá um medinho, Rafaela, quando todo mundo está quieto que parece que eu vou morrer Muito estranho Você vai morrer agora Pode não, Rafaela, não adiciona ninguém Mas só me adicionar Ai, para Ai, cara Eu tinha um resgate de SMR, né Mano Era sempre uns momentos muito tensos que a galera resgatava o SMR O que que é? Eu tô dando um rolê na fenda da Alvista O que que você falou aí, Zamora? Ah, parou o cara que é o SMR, hein, mano Ai não Me adicionar, rapaz Ela é Zemblos Ai, eu passo o código da partida Que é Zemblos 2 Não, o caso vai mudar daqui a pouco Tudo caminho até começar o tiroteio Começou o Guerreiro Supremo Mano Mano Boladim é Não, na moral Na moral Boladim não dá, cara Boladim não dá E sabe o que eu perdi tudo? Não, e sabe o que eu perdi tudo? Você já viu o nick dele? Você já reparou, né Tá Solid by Boladim Porque ele perdeu pra alguém ainda E ele foi obrigado a mudar o nick dele Mano, você imagina o moleque que ganhou dele A vergonha ali reinava, imagina O cara foi azar Ele caiu com o Boladim e nada Não, só a dupla Deu de cara com o Boladim Ah, deu de cara com o Ryan Vamos atacar uma Mine Raiz Tá tudo bem Enquanto que eu afogue a D não, pô Ó, ó Tão caçando o Boladim Tão caçando o Boladim Tão caçando o Boladim Deixa eu trocar Porque estão dando Ghost Estão dando Ghost Ora, ora, ora Olha quem eu estou vendo O Ryan Hum 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 Tiago safado Tiago safado Eu só andando de um lado pro outro Só queria dar meu sub Mas era zoeira, Mine Foi uma zoeira que eu dei Que eu falei que o Lacerda ia pagar Não quer dizer que ele vai dar sub Pra ninguém não, Mine Tiago safado Melhor nome do cara Tiago é safado, mano O que que tá rolando? Ah, os bots dançando ali no meio na quadra Que susto Eu ia falar Não, mano Não tem uma galera lá brincando não, né? Tem contigo, tem contigo Ai Ó o BRKZ dando a volta Nossa, ele deu dano ainda Mano, esse Ryan é muito cagado, né? Não, era zoeira, Mine Pode ser que alguma boa alma dê Ok, mas o Lacerda Naquela hora deu sub De boa alma que ele foi Só isso Deu ruim Deu ruim Deu ruim pro boladinho Já era Não, já era Já era, já era É, ficou na tempestade Não Ryan Não Ah, ah Olha Ryan Olha Eu não vou falar nada Essa safadeza que você fez pra ganhar Tá, Ryan Que safadeza, cara Que safadeza Você foi pra fora da cidade Pra fora da tempestade, Ryan É, eu falei Ah, é nada Eu avisei Não, você vai pagar por isso Sabe como é que você vai pagar por isso? Presta atenção Opa Calma aí Oi Negócio Tipo, eu ainda tava na cidade Só que eu tava na Eu tava, né Como que eu posso dizer Um pouquinho Ah, não sei se é o Nick Eu não sei se é o Nick Na 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 Twitch É, Ryan também É, que é 0808080808 Não Vai ter punição Vai ter punição 2459 O que é 2459? Ah, calma aí Você vai ver Porque eu não lembro o comando Eu também quero ser punido, hein Eu também quero Eu também quero Vai ter punido real, porra Calma aí Eu também tô com medo, hein Me dá uns pontos Não, eu não vou dar ponto Eu vou tirar ponto Você quer me tirar ponto de você também? Ah, meu Olha que sacanagem, velho É que eu não lembro do comando Calma, calma que vai ter punição Calma Calma Gente, desonesta aqui não Não, não, não Eles nem batatas Nem batatas Eu não consigo mexer Eu mereço ganhar os pontos deles Eu que fui injustiçado Com quem você tá conversando? Vocês não tão ouvindo o Discord? Você tem, você tem, você tem, você tem Você tem um pontocinho aqui, ó, Ryan Aqui, ó Points Aqui, ó Ué Ué, também digitei com uma batata Ué? Olha lá, 2459 Mano, eu não lembro qual o comando A sua sorte é que eu não lembro qual o comando Eu não puxei partida nenhuma, não Mas você tem, você tem 2459 Bora Dupla de novo Gente Bora Agora é Zemblos 3 Zemblos 3 Ué, tá bom Quanto a minha calvície Obrigado pelo TDIFF Yuri Boa noite, Edith Boa noite, Ido Como é que vocês estão? Depois vai ter punição Depois vai ter punição Eu fui injustiçado Você viu? Você, o Boladim Foi injustiçado Safadeza Eu que fico prestando atenção Na borda da webcam Mas que na partida Que ela fica, tipo, mexendo, né? Voltar e ardar É Zemblos 3 Original Se o Lacerda Entrar como não preencher dessa vez Não vai acontecer nada A gente só vai saber depois que tiver entrado Acho que ele nem tá mais no chat, na real Se ele tá, ele não tá jogando mais não Se eu ficar solo de novo Por causa do Lacerda Eu vou ficar muito frio Lacerda Não coloca não preencher É safadeza isso aí Tem 9 Falta 1 10 Bora Mas eu Ai, mano Puxaram a fila de novo, cara O cara não prevê que você ia colocar Zemblos 3 É, como Nossa Como que ele ia prever isso, né? Não, beleza Beleza Agora vamos dar a chave também Não, não Beleza Deixa, deixa Os caras não são bons? Não, vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora o texto é live do Zemblos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Vai lá Prever Não parou Vou trocar Vou trocar Vou trocar Tu escreveu o velho testamento A gente vai ver O cara só botou o Zemblos 4 Não Que atividade Zemblos 0, 1 Pronto Resolvido Ah, parou, mano Ah, agora foi Agora foi Beleza Imagina o cara botou o Zemblos 0, 1 Não, mano Aí eu ia ficar O Zemblos 0, 1 Não, aí o cara é Não, aí realmente Ah, é simples A gente pede 6 no Brantel Mega Senna Pro cara, mano Pronto Pro cara meter essa Não tem como E aí, Richard Boa noite E aí, Dijão Tem alguma regra? Não É, Cite Hitter Towers É isso Oi, só falta em regra Posso puxar um bot aqui Não, aí o cara, mano Pode Se for divertido Não, se for divertido Pra você Beleza Vamos fazer o que? Vamos falar aqui não Oi O que que é? Mano, eu te marquei Ele marcou, velho Eu vi É, mano Eu marquei Eu marquei É sério que eu marquei Não, agora não Aqui é 24 horas só Bora Começar Bora Nossa, olha o cara, mano Borgado Ah, eu sou Não posso falar nada Vamos lá, hein Bom, dessa vez eu vou simplesmente morrer em 23 segundos Nossa, você acabou a bateria, qual era o código? A ZemB01 Fiquei surda, por quê? Ô, ZemB Oi Otário, sim Tu é evidente Por quê? Ah, porque tu tá prevendo as coisas Por que que não me diz o número da Mega Sena? Puta que pariu Eu caí com o Lacerda Eu não caí com ninguém, velho Quem foi? Quem foi o Arro Ah, mano Meteram de novo? Meteram não preencher de novo? É, eu não sei o que fez isso, velho Tá vendo por que que não dá pra ir de dupla, mano? Porque sempre tem um engraçadinho, mano Nossa, que arrombado É, mano, tá vendo? Não dá, não dá, não dá, não dá É solo e é isso É solo Ponto Olha o teu duplo aí, Otário Bora Ah, não mutou Nossa, foi mal, Marocas Eu achei que tinha mutado Foi mal Gente, relaxa Tem uma dupla aqui que vai morrer rapidinho Sai Sai do meu droga Não, não, sai Mano Eu me ferrei, cara Eu caí em cima da árvore O que que eu faço? Você morre Eu tava olhando, velho Ah, não, tá de boa, tá de boa Consegui descer Parabéns, hein Eu tava olhando pra trás, cara Mano, eu só vou levar aqui a arma só porque eu não quero que ninguém pegue, só É, exatamente Ah, mano Sai, desgraça Ah, parou Ai, ai, ai Fila da puta Oxe, acabou minha bala, minha Nossa, acabou já Mano Essa parceria durou quanto? Um minuto e meio? Nossa, isso é 34 É, tem mais uma pessoa só, eu acho Porque tem um cara caído O que que eu tô vendo agora? O Ryan ainda tá tomando dano Não acredito, velho E aí, Pedro? Toma Zembinho do céu Não, não, agora eu tenho que conversar Marocas Eu vou ter que dar aquela lição de moral de novo em vocês Em algum momento você me viu falando que eu jogo bem alguma coisa? Em algum momento você me viu falando que eu faço live porque eu jogo bem? Ou que eu faço pra me divertir? Então O Zembinho é ruim em tudo, sim Mas sabe o que que eu sou? Bom em cuspir na sua carne no churrasco O cara tá tranquilo lá, Sérgio Você vai pagar por esse comentário, tá? Não acredito que você falou comigo Por que eu não falaria PedroSheik5? Boa noite Ô, José, boa noite Seja bem-vindo O que que foi? Mano, o cara claramente não acompanha vídeo no TikTok, velho André, obrigado pelos 8-bits Não, peraí Auxi20, obrigado aí pelo seu follow, meu querido Ele é muito bem-vindo Você abre a minha mão depois que eu tiro ela do bolso Vou, vou sim Boa noite, Auxi Como é que você tá? É, então, mano Mas tem que ser solo, não tem jeito Dupla não dá Sempre tem alguém engraçadinho que quer fazer graça E quem que era no final? Vocês descobriram? Sim, eu jogar com você Mas eu vou ter que sair aqui pra almoçar Almoçar? Você é bom em Monza, Zemb Não fala assim Não, não, é verdade É verdade, é verdade Simulador O simulador lá De corrida Em Monza Eu jogo bem Real Bom, é verdade O André, vamos organizar uma live de iRacing Simulador Só pra eu colocar um recorde na sua conta Parem de me humilhar Mine, tá tudo bem Espero comprar meu G29 É, o André tem o G29 Mano, qual que você tem? O G29, o G27 ou o 920? Ô, Zemb Oi Oi O que? Oi Quem falou comigo? Acho que eu não vou jogar agora Ah, mano, então Sem ninguém vai jogar Então Porque hoje eu vou passar a madrugada Jogando o Gotham Knights E o World of War Ragnarok Porque amanhã eu preciso gravar Dois vídeos de review deles Pro Sudano editar E postar semana que vem Pra começar a fazer a série De review que eu quero de jogo Mas tu vai começar com Pelo God Com o Rai? Não, eu vou começar com Gotham Knights Que foi o jogo que me deram, né Ah, eu vou começar pelo Gotham Knights mesmo Aí, mas eu vou postar dois Essa semana Os dois que eu vou postar Essa semana vai ser o Gotham Knights E o God of War Ragnarok Ah, mãe Ainda não Ainda não sei Porque depende daquele safado do Sudano Mas eu vou Mano, como sempre Eu vou avisar em Em todos os lugares Por serviço Porque isso daí Eu preciso de engajamento Nesses reviews Eu vou precisar de engajamento Gente Acho que por hoje Deu, né Já dois, três Já falaram que não vão jogar mais Então Onze horas da noite já Já tá na hora de encerrar Então, pessoal Obrigado pela Minha MPL avançada Pelas mortes Pra todos vocês Que me mataram hoje Eu espero que o feriado de vocês Seja bem 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 bacana Tá Mas pra quem não me matou Que seja melhor Beleza? Boa noite Brincadeira, gente Bom, obrigado Obrigado pra todos Eu sou babaca As pessoas Quem tá lá na call De Fortnite De Fortnite Porque eu tô mandando sempre Para as mesmas pessoas Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, gente Calma aí Calma aí Vamos ver Vamos ver Subatom com live de hardware Vamos ver esse aqui Felira Vamos ver Vamos ver o Felira Nossa, eu quase mandei O comando de raid No chat do cara Vamos ver Ah, só pra seguidor Aí não, pô Aí não Oi, Bruno Sim Já Pode indicar Pode, Lacerda Pelo amor de Deus, mano Manda Manda uma indicação, cara Pelo amor de Deus Manda uma indicação Porque senão é muito difícil Valeu pelo follow Elite Valeu pelo follow Eu queria ser muito bem-vindo Onde você tá Mas agora o quê? Mas agora eu não quero indicar Indica logo, Lacerda Vai, mano Não, eu não vou encerrar nunca Que jogo é esse? Pra computador É o Fortnite Deixa eu encerrar no TikTok Enquanto isso aí Pessoal do TikTok Obrigado pela apresentação Isso foi com hoje Uma boa noite pra vocês Um bom descanso Amanhã tem vídeo 11 horas da manhã, hein Um beijo Tchau Tá, TikTok foi Vai, indica aí, Lacerda Vai, manda Manda, manda, manda Vai, Lacerda Pra hoje Tem uma moça Ai, mitz Tá, deixa eu ver Deixa eu abrir aqui Ah, vamos ver Se não for pra seguidor A gente manda Se não for no canal Passar pra seguidor A gente manda ela pra ela Acho que é assim Então bora Ai, mitz Boa Então, pessoal Obrigado aí pela rádio Pela rádio Pela presença de todos vocês Como sempre Foi um prazer Inenarável Jogar com todos vocês Essa madrugada Essa noite Na verdade Uma boa noite Bom descanso Bom final de semana Excelente feriado pra vocês Obrigado pelos bits Agora no final André Até Segunda-feira Às nove horas da noite Última piada ainda A noite Conhece a Trid Que Trid Luiz, manda Vai lá, vai lá Madrugada Vamos Boa noite 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 Tchau, Lúcia Tchau, Mari Tchau Tanatos Anon Nizim Osamura Tchau, gente Um beijo Tchau, Lúcia Segunda tem mais, hein Segunda tem mais Não esquece Segunda aí Um beijo Tchau